Música Muito bem, nós já estamos no ar ao vivo direto dos estúdios da TV em Tempo com agora o programa da comunidade Márcia Lasmar, hoje a gente vai fazer diferente, como a gente geralmente faz isso no final, hoje a gente vai fazer a chamada no início E para começar a chamada, primeiro você de casa, bom dia, obrigado pela audiência, seja bem-vindo a mais uma edição do Agora A gente começa com a querida apresentadora mais azul do que nunca, Márcia Lasmar Uhul, tudo azul, o que importa é que tudo esteja blue, bom dia para você, bom dia Amaral Bom dia Marcinha, agora eu vou lhe pedir a gentileza assim, no grupo feminino você responde, do masculino eu respondo A gente começa com o diretor Ivan Nascimento, faz a chamada Bom dia Ivan! Bom dia, bom dia! É assim que a gente fala Piii, bom dia, piiii, pronto É, isso é uma palavra Ingrid Formoso, a produção do programa Agora, bom dia Ingrid E aí, bom dia? Bom dia o cabelo dela sonhado assim, sabe? É, é essa aí E aí, bom dia! Bom dia mesmo! Direto do Muro Muro Tuba O que mais? O Cristiano Loureiro, né? Eu acho que o Cristiano Loureiro Bom dia, Cris É, bom dia, bom dia Não tá aqui ainda a matéria, não tá aqui ainda Não chegou Ou então batendo na impressora E o Gisiel, Gisiel, Gisiel Gisiel, tu consegue imitar o Gisiel? Vai lá Tu tá ouvindo isso? Não Bom dia, Gisiel Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia O áudio, o áudio Epa, epa, epa E aí, o áudio Pô, a Marata tá falando muito rápido É assim a nossa equipe, minha gente Faltou um Faltou um Na operação do GC A Priscila Está a Priscila Mello Bom dia, Priscila Valeu, Priscila Ela não responde, ela não pode Ela só balança a cabeça Finalmente Um ótimo dia, mas um ótimo dia mesmo Pra você que tá chegando aqui com a gente Bom dia, Marcia Lasmar É sempre bom a gente fazer essa brincadeira Logo no início do programa Quebrar o gelo junto com você Que às vezes tá triste Sabe, descompensado da vida Porque sofreu algum tipo de situação constrangedora Deixa eu falar uma coisa pra você A verdadeira justiça vem de Deus, meu amigo Esse é o ponto crucial Acredite, não perca a sua fé Levante a sua cabeça Siga em frente Porque ele é o justo juiz Da minha vida Da sua vida Da nossa vida Da minha vida também Ô maravilha, Marcia Lasmar Vamos em frente Porque ele disse Uma vez que resolveste me seguir Nunca mais te abandonarei no caminho Estou seguindo Essa é a Marcia Lasmar Refletindo no dia de hoje Mas depois de muito choro Vamos lá São 11 horas e 10 minutos Vamos falar do nosso agora Terça-feira, 19 de janeiro de 2016 Está aqui em Minhas Mãos E a gente já traz pra você Você que está aí do outro lado Destaque da nossa página principal Quadrilha, invade casa e mata homem Com 20 tiros Mais um acerto de contas Você que está aí do outro lado Acompanhando esse nosso agora Que está em mais de mil pontos de vendas Espalhados por toda a cidade Por 50 centavos apenas E esta é a edição número 1309 Pra você que está aí do outro lado de casa Amaral Passou no terminal pra ir O trabalho foi a padaria No Mercadinho Não interessa Você pode ficar bem informado Comprando o seu agora impresso Por apenas 50 centavos Acredite, meu amigo É informação de qualidade Aproveito Pra mandar aquele abraço especial A toda a equipe do Agora Impresso Do jornal Amazonas em Tempo Que neste momento Estão ali na redação Se preparando para o almoço Acompanhando o programa Da comunidade São 11 horas e 11 minutos Nós vamos chamar ao vivo O repórter Fred Rocha Nosso repórter comunidade Que está na zona norte da capital E traz informações importantes Olá Fred, bom dia Muito bom dia Amaral Augusto Bom dia a você Que acompanha o programa agora Nós estamos aqui no Campo Dourado Na zona norte Acompanhando a primeira ação Integrada Para De combate Ao mosquito Aedes aegypti A ação envolve Três secretarias SEMA CENSA E CEMUSP Os agentes da CEMUSP Estão aqui fazendo Um mutirão de limpeza E aí neste momento Você até observa O recolhimento do lixo Pelo trator Colocando aqui no caminhão O objetivo é tirar Todos aqueles recipientes Que possam servir Como criadouros Para o Aedes aegypti Além disso Também Cerca de 200 agentes Estão trabalhando Ao todo Os agentes da CEMUSP Estão fazendo ali O trabalho De conscientização Para que as pessoas Saibam como evitar Os lugares De proliferação Do mosquito Aedes aegypti Daqui a pouco Nós vamos voltar Mais uma vez Direto Aqui da zona norte De Manaus Onde nós vamos conversar Aqui com os agentes Com os moradores E mostrar um pouco mais Sobre esta ação Portanto o programa Agora desta terça-feira Já está no ar Música 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 Música